Será, com certeza. Thomas, acho que a palavra dos últimos tempos aqui é inflação. A gente, desde a semana passada, viu o IPCA, no começo da semana viu inflação na China, hoje saiu inflação lá na Europa, na Alemanha, acelerada também, a expectativa de inflação dos Estados Unidos que sai daqui a pouquinho, 9h30 da manhã. E esse cenário de inflação acelerada no mundo inteiro trazendo várias consequências para as empresas, para os mercados, para as economias, muito por causa de tudo que está acontecendo lá no leste europeu. Queria saber como está a sua visão para tudo isso, como está esse cenário. Guedes falando que o Brasil vai diminuir a inflação antes de vários outros países. Como está a sua percepção sobre essa palavra do momento agora, inflação? Olha, essa discussão, o mercado já vem debatendo disso já tem um tempo, sobre essa inflação. Desde o final do ano passado que o Fed começou a reconhecer que a inflação é persistente. E virou o ano, o mercado já estava bem ligado com relação à inflação, mas a questão da guerra da Ucrânia e a Rússia foi aquela coisa que não precisava para desequilibrar esse início de ano. Então é uma realidade, infelizmente, isso está se alongando por bastante tempo e o mercado estava com a visão positiva, pelo menos que até o final do ano as coisas voltassem a se reequilibrar, mas a questão realmente da guerra da Rússia e Ucrânia se estendendo mais de um mês praticamente, você complica um pouco as coisas nas cadeias de produção e tudo mais. Então a inflação que estava muito forte, já muito persistente, ela ganha um corpo maior, infelizmente, e aí você tem esse movimento, essa onda dos preços subirem mais do que era esperado. E no final das contas, hoje, o mundo, dois anos pós-pandemia, ele tem que usar o remédio, porque a doença, no final das contas, a inflação piorou, e o remédio, infelizmente, é um juros maior. Então a gente muda, começa a mudar um pouco essa dinâmica, principalmente do hemisfério norte, que é um pouco também China e Europa e Estados Unidos principalmente, de que os juros estruturais realmente já estão subindo, e aí você tem um novo requerido dos ativos financeiros, que aí você tem uma rotação mais para a renda fixa, reduz um pouco as ações, é uma rotação clássica, mas o que o mercado esperava, para que até o final do ano esse assunto fosse vencido com uma pandemia, graças a Deus, mas não, está indo por um tempo bem adicional, essa questão da inflação.